Hoje a gente já percebeu antes que o Albert estava querendo criar um atrito com o Matheus e Brenda para não colar neles. Aquele lance daquela vez, o Matheus ter feito uma brincadeira lá, que ele levou totalmente na seriedade, levou na maldade o Albert. A gente vê que desde aquela vez lá, já tinha falado aqui no canal inclusive, que era para ligar uma luz de alerta com o Albert. E assim, é uma parada que me assusta, me assusta ver a Adriana concordando com essa sugestão, sabe? Não adianta ela chegar e falar, ah, eu queria colocar vocês aqui, entendeu? Ela acatou uma sugestão do Albert e se ela acatou essa sugestão é porque ela analisou a sugestão e também achou que deveria, que seria ok, sabe? Quando na realidade foi ok. Você colocar Nandinho e Ivi à frente de Matheus e Brenda, você pode achar que Matheus e Brenda não vai chegar na frente de Ivi e Nandinho por questões ali. Mas você não colocar, assim, é de uma tremenda falta de lealdade dentro do jogo, assim, eu digo isso com toda a clareza do mundo. Porque eles estiveram nos piores momentos ali e recentemente, nessas últimas DR, colocar Ivi e Nandinho, assim, só porque eles deram um quarto para eles, um mísero quarto por dó. Palavra de Nandinho, dó, tiveram dó de Albert e Adriana. Assim, é lamentável a atitude de Albert e Adriana em conjunto, porque querendo ou não é o casal, a decisão é formada em conjunto. Então não adianta a Adriana chegar e dizer que foi sugestão do Albert, ela compactou com isso. E é lamentável só, porque se existir algum G2, não existe mais. Vou ficando por aqui, deixe seu comentário, em breve a gente dá uma lida e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.